oi 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 galera meu nome é pedro bianchi e hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui no canal a segunda parte de ouro maciço quer dizer a minha primeira a segunda parte de a minha primeira vez jogando ouro maciço gente vocês não vão acreditar primeiro a gente perdeu um terceiro agora a gente tá piorando é agora a gente tá tentando fazer um tempo a gente já gravou uns mil vídeos que não vai ser lançado e não tem fazenda e tá bom como é bom ganhar uma lendária toda vida É bom e ruim ao mesmo tempo, porque se o seu adversário for melhor que você, ele tá com a arma lendária também. No ouro maciço, sim, dá pra fazer o desafio da pistola. No ouro maciço, sim, dá pra fazer o desafio da pistola. Ah, é, submetralhadora. Eu vou fazer sempre quando eu caio fazendo fernetica, eu vou caindo, vou caindo, daí eu uso a tirolesa. Por quê? Daí eu vou num lugar que já tem baú. Ah não, pensei que era XP roxo. Não é possível o quê, pai? Ai, véi. Gente, eu não tô aguentando mais pra ver isso. Vixe, tá bom? Então é essa a partida. Tá bom? É essa. Pera, eu não aguento. Isso não for. Nossa, velho. Tem que ter pra fazer o desafio. Tem que ter pra fazer o desafio. Tem que ter. Nossa, aqui fazendo fernetica tem muito a doze. Sério? Quantos você encontrou? Hum, eu encontrei três. Aê, lança-foguetes. Vamos fazer um muro aonde? Aê, finalmente. Pera aí, deixa eu ver como é que essa arma atira. Eu acho que eu matei agora. Ai, eu odeio essa música. Eu não vou nem cantar direito. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ai, véi. Eu vou levar isso daqui de uma vez. Que foi, Lulica? Lulica é o cachorro do rima, tá, gente? Não é, é minha gata. É. Nossa, eu tô... É porque aqui... O... O meu cachorro aqui... Ele fez... Ele... Fez... Acabou de fazer... Tô, tô... Tô, tô aqui na... No tapete, agora eu tô aqui. O meu pai e minha mãe só tão confortando. Falei assim. Oi, velho. Você tocou essas granadas? Eu não. Por quê? O que aconteceu? Acendi, gente. Aqui, então. Meu Deus. Isso, gente. Tá bom? Todo o seu time. Velho, me dá um medo quando fazem isso. O que foi? O que eu fiz agora? Sei lá, jogou uma bazucada? Agora não fui eu. Agora não fui eu de verdade. Nossa. Tem gente dando vida de mim. Ai! Cadê a pessoa? Me salva primeiro. Me salva e corre. Me salva e corre. Tô louca. A pessoa é boa de mira. Mãe, que eu vou ter que ficar me mexendo, que a pessoa é muito boa de mira. Corre. Eu vou entrar no mapa. Mãe, me salva, me salva. Mãe. A gente pega o barco, tá? E sai correndo. Agora sai correndo, sai correndo. Vai, 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 vai. Fica falando que as pessoas são muito boa de mira. Como elas não tiraram um... Eu prefiro que elas não me miram. Vem rápido, Bianchi. O barco. Ai, não. Ai, não. Eles me viram. Bianchi, 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 Bianchi. Bianchi, eu tô no trato. Eu vou pegar outra. Vai, eu ganho, ai, meu. Ai, eu tenho, ai, eu tenho, ai, eu tô aqui mas... Ele é aqui! Entra, 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 entra. Só entra. Eu prefiro gastar todas weren't elle. Meu Deus! Porra aí! Não! 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 Será que esse banheiro teleporta pra algum lugar? É! Será que esse banheiro teleporta? Tem que ter um negocinho em cima! Não! Não teleporta aqui! Não teleporta! Não tem um negocinho em cima! Não teleporta! Sai! Vai! Tá com o sniper? Você tá com o sniper? Não! Não! Porque... Não! Eu ia pegar a munição! Você tá? Mas eu vou pegar um... Eu vou ver se eu consigo pescar um peixe grupo, tá? Aqui tem enxudão! Aqui tem enxudão! Não precisa! Aqui tem enxudão! Ah, mas eu não quero tentar pescar peixe grupo! Você viu! Eu vou cair! Eu não vou cair! Taquei! No meio da água! Vai lá! Beleza! Você não quer? Você não quer não? Peixe golpe, peixe golpe Está peixe rolando Ah, então deixa o chudão lá então Mano, tem gente por aqui Ah, tá Vou só pegar por causa que Ai, para de mexer Nossa, velho Vamos logo Nossa, claro, deu muito ruim Cara, se a gente não estivesse caindo em fazenda frenética Seria dado muito ruim Porque tipo, ali tinha mato O mato nos ajudou Cara, o mato ajudou ali O mato ajudou, senão eu não conseguiria Senão eu não conseguiria ter te salvado Aqui, do outro lado Talvez não seja Se a gente não sobreviver, né? É Não, Pritino, vamos Vamos ver se a gente veio, mãe Outra vez veio Vamos deixar aqui, né? Não Não veio Mas veio mais caro, eu acho Não sei, não vi direito É Vai, vamos logo Ai Alguém Tem gente Vem que vem que entra Entra que a gente não está afim de briga Entra logo Ah Bem, foi difícil de ir para safe, sabia? Mas parece que eu estou com medo Olha lá Olha lá, pessoal Ela está me atirando Ah não, velho Como? Minha cação de sniper Olá Ela está quase quebrando Olha ali, olha Não pode gasolina A gente pode encerrar o pé muito baixo Está com mais vida Mas cadê? Como é que pega a gasolina? Não sei Está aparecendo um tampo de gasolina Não está aparecendo? Eu sei Tá Vamos no helicóptero Vamos em... Onde o helicóptero? Lá Nossa, eu vim que pegada aquele dia Você tem cura-cura? Não Chudão? Tem Deixa para mais... Daqui a pouco Nossa, eu queria tanto achar aqueles caminhões E... Dizmer Você tem que encontrar lá... Lá perto de... 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 Ah não Fica em cima da água Aham, essa é essa Não vai dar para ficar em cima da água toda hora, não Vai para o que? Vai para o que? Pera, dá para ir para a chamané chamar uns cantos? Vamos lá Cuidado Será que o problema é que ele tem que tirar? É que o problema é que ele tem que tirar Lá Ah, eles estão lá, ó Será que a gente consegue matar eles com o helicóptero? Tenta A gente não vai saber até tentar, né? A gente já conhece... Volta pra água Não seria tão bom ser a gente se vai ter sniper agora Se você tivesse mais sniper, né? Porque eu não tenho E ainda mais Pula 3, 2, 1, pula Pulei, eu pulei Pulei Um pra seis, vem Nosso barco, tem um barco lá Vamos pegar o barco E também tem gente nos atirando Mas fica pulando Fica pulando Vai, 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 entra Bora lá, bora lá, bora lá Ai, caramba Ele me pegou Eu tô com uma espira A gente vai esperando aí Viva o cara, vamos lá Tem um chudão lá Ele é só com chudão, bom pra mim Ele é seu Sabe o que que tem, gente? Tem! Vamos matar a pessoa Ela tá parada, ela tá parada Ela tá parada Ela tá parada Ela tá parada Matamos! Não tem sniper Me dá sniper Não Cadê? Cadê o barco? Ah, tá Cadê o barco? Calma aí Ô, ô, alguém tentou me sniper Vamos Deve ter gente também E ali tem Mãe, tem muita gente tentou me sniper Achei, achei, achei Achei, 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 achei Achei, 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 achei Vamos ver se tem alguém aqui Deu Não tem Já tô indo, já tô indo, já tô indo Já tô indo Rápido, antes que alguém me sniper E também me sniper Ah, não, não vamos no drop Deve ter muita gente Mano, eu vim pra lá Eu tô com 19 balas Tem alguma bala aí de sniper? Hum, tenho Tenho Me dá aí Eu tô com só 19 É aquela que é 3, né? Uhum Tem que ser 66 Tá bom, então Durar pra tudo Se não Tudo não E tem uma sniper aqui pra você É bom pra você Olha aqui, ó Que maravilha Olha que maravilha Aqui, ó Uma sniper Como é que eu taquei uma arma Que eu não podia atacar? Como é que eu saí daqui? Olha aqui, ó, sniper Olha aqui, sniper Você tem mazuca? Tá Tenho Só que eu taquei sem querer 200 de... 200 de... 200 de bala 200 de bala Eu queria fazer, mano Eu tô sem... Eu tô sem... Ai, eu acertei uma bala Acertei uma bala Acertei uma bala De quanto? De quanto? 116 Pra dar... Se ela der as cara E a gente acertar Já era? Mano, eu tô com medo Ela tá ali Mano, agora a gente vai ver Isso, não é possível Fica de olho nas costas Só tem... Só tem mais uma dupla Só tem mais uma dupla Ah, então vamos ruxar nela Ah não, ela vai se curar Ah não, ela tá se curando Ela tá se curando Ela tá se curando Tô com bastante material até Ah não, agora ela se curou Ela se curou Ela se curou Aí, daí Ela tem jump Eu tô sem... Eu tô sem material Ela tá com skin do Star Wars Eu tô sem material Ela tá pra casa Ela pulou Ela pulou Tô de olho nela Tá, ela subiu a montanha Vamos Calma aí, que eu tinha uma ideia Me segue Vem aqui onde eu tô É, mano Tô com medo Tô com muito medo Tá, mas ela tinha pad A granada vai ser muito bom Nesse momento Tá, eu vou tentar seguir ela Porque ela usou o pad Então falou Vemos Vemos Então galera Finalmente mais gente é Amanhã Vem aqui ó É a primeira vez que a gente ganha em Até dançar Ela não tá dando pra dançar Mas beleza Tchau Tchau Tchau